Música Pode abrir o placar, o São Luís tem a 9 nas costas, toma média distância, autoriza o árbitro, Arthur está concentrado, partiu para a bola, pé direito e o gol, gol do São Luís, o gol ao meio da camisa número 9, em cobrança de pênalti, sério, bateu forte, rasteiro, no canto direito aos 24 minutos, não deu para o goleirão Arthur, e quem vai para a cobrança é ele, o Juba, pode pintar o segundo gol do São Luís, na marca azul, os 33 chegando aos 34 minutos, autoriza Fábio Santos Santana, partiu para a bola, pé direito nela, bateu forte o gol, gol do São Luís, Juba, camisa número 7, aos 34 minutos, não desperdiça, marca, bate forte, buscando o ângulo direito, mas sem chance alguma para o goleirão Arthur, bateu forte, São Luís na jogada do Matheus Lagoa, que bela chance hein Luís Ademar. É, está tomando conta do jogo hein, o Rubrão, o Rubro, aí o São Luís, o Zangão, Zangão, está tomando conta do jogo, olha lá, já está atacando de novo Edu. Já apareceu ali por mais uma vez o Matheus Lagoa, encara a marcação dentro da área, tocou, que golaço! Golaço! Golaço Matheus Lagoa, fez o Tiquinhos, na entrada da área, ele percebeu o goleiro Arthur ali, esperando o toque de bola, meteu um efeito nela, ela morreu no canto esquerdo. Tchau, tchau!